Fala com barra, só de porra, velho! Olha mais aqui, velho! Mano, no vídeo anterior, vocês viram aí eu dando grau na banana, na banana, velho, pode ter que dar, na danada, né, velho? É que eu tava pensando na banana, mano, porra, a banana faz falta, ó, mas é isso, vocês viram aí o vídeo passado, eu dando um groco na danada, dando banho nela e tal, pra quê, ó, pra quê, ó, mano, primeiro porque a gente tem que cuidar do que a gente tem, né, e segundo, velho, que hoje ela vai tirar foto, uhuuu! Pois é, os brothers estão ali na frente, o Max, tá ligado? O Max é um brother aqui que tem um site aqui da minha cidade, entendeu? Eu vou deixar na descrição o site dele, tá beleza? A gente tá fazendo uma parceria aí, e eu vou deixar o site dele aqui embaixo, na descrição pra vocês entrarem no site, vocês curtirem as fotos que a gente vai tá tirando aqui da danada, tá ligado? Vou dar uma de modelo, velho, ui, 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 já que eu não trouxe nem esculpa, velho, pra petear o cabelo, ó, puta que pariu, mas galera, é isso, mano, tô preparando umas fotos aí bacana pra vocês aí que gostam, vocês que seguem o canal, tá beleza? Vocês que gostam aí do Júlio Thor, vocês que gostam da danada, tô preparando umas fotos aí, mano, até pra vocês também que ainda não conseguiram conquistar a XJ de vocês, tá ligado? Pra vocês usarem aí as fotos, tipo, eu vou conseguir, a XJ seja o meu sonho, entendeu? E assim a gente vai, tá beleza? Então, mano, nunca desiste os seus sonhos, vá sempre em busca dos seus objetivos, dos seus ideais, seja sempre honesto, sempre justo, sempre solidário com o próximo, sempre companheiro, sempre parceiro, ajude o próximo. Mano, eu duvido que a tua XJ não saiba, entendeu? Então é isso, tá beleza? A gente vai dar uma olhada aqui nesse local aqui, que eu já tirei umas fotos dela aqui, mas não foi profissional, né, velho? Pô, foi só do celular, apesar que a foto do celular é boa pra caramba, mas não é a mesma coisa, né, bicho? Mas então, a gente vai tirar umas fotos aqui agora e espero que vocês gostem. Tá certo, galera? Ah, desde já as fotos também vão estar no site e eu vou colocar algumas fotos também na página, né, velho? Você que ainda não entrou na página danada, entra aí no Facebook ou no Instagram, coloca lá, XJ6 danada, pronto, não tem erro, é a única que tem, é a única que tem. A danada é só ela, velho. Tá beleza? E é isso. Vamos chegar aqui, onde é que eles estão me levando aqui, velho? Ah, lugar que é top, velho. Só tô seguindo eles aqui, né, velho? Galera, sugestões de vídeo, pode deixar aí pra mim, tá beleza? Enquanto isso, eu vou parar com eles aqui. Vou deixar vocês aí com o momento dos inscritos, tá beleza? E que se quiser mandar vídeo pra mim também com o momento dos inscritos, deixa o número do WhatsApp aí que eu faço contato com vocês. E aí, galera, em Marabá, aqui é o Fábio que tá falando, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal do meu amigo Júnior Tom, o cara tem os motovlogger irado, vamos se inscrever no canal dele, deixa o like, compartilha aí os vídeos do cara, que é um like mágico, valeu, galera! Fábio que é um like mágico, valeu, galera! Aqui é só os bastidores, tá ligado? Hahaha! Eita, desgruma! Haha! Eita, desgruma! Eita, desgruma! Tchau, tchau. 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 Tchau.